E aí galera, tranquilo, era pra mais um vídeo aqui no canal, recados rapidões Não é inscrito no canal, cara, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo e se inscreve E se você curte a série Fundos Musicais toda terça-feira, deixa seu like e comenta aí alguma ideia de fundo pra gente tá te ajudando, beleza? Cara, antes de passar a dica aqui pra vocês, de passar esse fundo, eu só queria agradecer muito, mas agradecer muito a todos vocês Porque em menos de um mês, cara, a gente conseguiu bater mais de 2 mil inscritos E Deus seja louvado por isso, queria muito agradecer vocês, tamo junto Cara, comentem ideias de vídeos aí que o nosso intuito aqui é realmente ajudar e sanar a dúvida de vocês aí Tamo junto? Bora pro vídeo Nesse vídeo eu vou passar um fundo pra vocês que tem uma sonoridade muito, mas muito linda, cara É apenas dois acordes, né? Falar, pô, é só dois acordes? Só dois acordes Mas você vai ver que é um fundo muito, mas muito rico, que tem uma sonoridade muito, mas muito top mesmo Chega de enrolação, vou tocar, depois eu venho passando pra vocês Deixa eu colocar um padzinho aqui, só pra dar um upzinho E ficar mais bonito, cara Já era Então, vamos lá Show? Cara, isso é bem parecido com o fundo que eu passei numa live domingo agora, mas não é a mesma coisa, beleza? A base eu usei a referência, mas a sonoridade é totalmente outra, cara. Então vamos lá. É dois acordes apenas. O primeiro aqui eu tô fazendo na mão esquerda. Um Ré com quarta, tá bom? Então tá ficando essa abertura. Cara, olha que abertura bacana da mão esquerda. Por isso que a sonoridade fica tão diferente assim, ó. Abertura da mão esquerda. Um Ré, um Sol e um Lá. Um Ré com quarta, um Ré quatro. Na mão direita, cara, você vai fazer essa abertura aqui, ó. Que que é isso, Thales? Ó, mesmo Ré quatro aqui. Ré, Sol e Lá. E você vai jogar um Ré aqui. Thales, que tom que você tá fazendo isso? Cara, eu tô fazendo isso no tom de Sol maior, tá legal? Pra quem quiser improvisar, usar a pentatônica de Mi menor, é isso aí. Usar a própria escala de Sol maior pra improvisar. Eu tô usando isso no tom de Sol maior. Então, eu começo pelo quinto grau. E eu depois vou pro quarto grau. No quarto grau, o que que a gente faz? Ó. Olha essa abertura da mão esquerda. Só a mão esquerda, tá? Dó, Sol, Si e Dó de novo. Que acorde que é esse, Thales? Dó com sétima maior. Só na mão direita. Olha que bacana. Só na mão direita, um Dó com sétima maior já. Na mão esquerda. Na mão direita, o que que a gente vai fazer? Que acorde que ficou esse agora, Thales? Ó. Eu tenho um Dó com sétima maior na mão esquerda. Na mão direita, o que que eu fiz? Eu adicionei a nona, que no caso é o Ré. Décima primeira sustenida, que no caso é o Fá sustenido. E eu oitavei o sétimo grau aqui, a sétima maior, que no caso é o Si. Show? Então, ó a senoridade. Só em acordes. Cara, muito, muito lindo. Olha. Esse acorde pra fundo, sensacional. Principalmente pra momentos de ambiência que tá bem calmo. Eu vou aumentar o pedzão aqui pra vocês sentirem, ó. Show? Beleza, Thales. Eu entendi. Agora o que eu posso usar pra brincar? Cara, usa a nota de ligação. Você viu que o fundo é simples, mas a senoridade é muito, mas muito bonita. O que que você faz? Usa as notas de ligação. É um exemplo. Eu tô nesse Ré 4 aqui. Quem que seria a nota de ligação? O que que eu posso usar pra brincar? Eu posso... Usar essas próprias notas aqui do Ré 4 pra ficar arpejando, pra ficar brincando, pra ficar solando aqui. E uma outra nota que eu posso usar é o terceiro grau de Ré. Que daí não vai mais virar um Ré 4, né? Que daí eu tô utilizando o próprio Ré natural, ou Ré com nona. Uso o terceiro grau como ligação. Por que o terceiro grau, Thales? Porque o terceiro grau é a décima primeira sustenida do nosso Dó com sétima maior, nona e a décima primeira sustenida. Então, dá pra usar ela como ligação. Quer ver? Vou fazer bem lento pra vocês, ó. Ré 4. Frase de ligação. Vocês perceberam o que eu fiz? Ó, eu fiz... Fá sustenido, Ré e fiz o acorde. O Fá sustenido, ele é a décima primeira do acorde de Dó com sétima maior, nona e décima primeira, e o Ré, ele é a nona. Então, você vê que eu usei as próprias notas do próximo acorde que eu ia cair pra, tipo, fazer uma preparação. Isso funciona muito bem, cara. Você quer improvisar? Tá, beleza, Thales? Eu quero improvisar. Você pode usar a pentatônica de Mi menor. Vamos lá? É, é uma opção. Mas eu sugiro você usar as próprias extensões do acorde, beleza? Cara, que vai ficar show de bola. Lembrando que isso vai estar cifrado aqui na descrição pra ajudar vocês. Show de bola? Gostou do vídeo? Deixa seu like que isso ajuda demais, mais demais a gente. E comenta aqui alguma ideia de vídeo que você tem que com certeza vai ajudar a gente aí. Beleza? Amanhã tem vídeo de novo no canal, série Músicas da Arpa. Me segue aqui no Instagram, tá na descrição. Grupo de WhatsApp, página do Facebook. Dá uma olhada aí. Tamo junto, amanhã tem vídeo de novo. Deus abençoe. Valeu!